Música Eu toco tudo, eu toco o que te cheira em qualquer lugar Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer Música Volta a minha volta, mas por causa não bebe o cristão Eu fico nua, depois você reclama, por chamar atenção Xingue minha laia, mas venha me fazer caponete Eu toco o crepe, até você não vai rodar um pontapé Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem 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 me quer, não me quer Vem me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer, não me quer Vem me quer Vem me quer, não me quer Bem-vindo, 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 bem-vindo